Bom dia a todos os participantes deste tão oportuno evento que está sendo realizado pela Anatel, por meio da Superintendência de Relações com Consumidores, a quem desde já parabenizo pela iniciativa. Hoje debateremos sobre um tema de extrema relevância, não apenas para esta autarquia e seus servidores, mas também para todo o setor de telecomunicações, que vamos tratar da regulação responsiva. Gostaria de oferecer meus especiais cumprimentos aos que aqui se manifestarão na matéria nesta manhã de hoje, o Superintendente de Fiscalização, Wilson Diniz, que vai coordenar este evento, que vai moderar este evento, o Professor Dr. Márcio Ório, que conduziu com maestria toda a equipe que participou do Termo de Execução Decentralizada, firmado entre a Anatel e a Universidade de Brasília, com entregas valiosíssimas e que muitos auxiliam no processo de regulamentação. O Professor Dr. Ricardo Murichica, membro, meu colega, membro do Comitê de Defesa dos Usuários dos Serviços de Telecomunicações e nome de peso no cenário nacional, quando se trata em matéria de direito de consumidor. E, por fim, cumprimento aos representantes das prestadoras, Monique Barros, pela Claro, Adriana Costa, pela Oi e Piero Celan, pela Sky. Tenho certeza que a competência e o gabarito dos participantes deste evento garantirá que este encontro seja extremamente enriquecedor. Além disso, eu gostaria de ressaltar que, na semana passada, também tivemos um time da mais alta qualidade, que promoveu uma discussão profícua sobre a confiança e a cooperação no cenário responsivo. Hoje será abordada a questão igualmente importante, como criar mecanismo de governança e como coordenar a relação entre o órgão regulador e as prestadoras para que ocorra entrega de resultados para a sociedade. A governança corporativa tem sido amplamente discutida nos últimos anos e não sem razão. Ao se referir à governança e organizações, mede-se a capacidade que elas têm de produzir e entregar valor. E valor pode ser considerado como entrega de resultados de modo eficiente e com riscos bem geridos. Quanto mais valor se entrega, melhor costuma-se a governança. Em instituições privadas, a governança visa a busca de resultados em termos de competitividade. Já em instituições públicas, o valor costuma ser percebido como benefícios para a sociedade. Tanto as operadoras de telecomunicações quanto a própria Anatel possuem um grande desafio no estabelecimento de mecanismos de governança. A implantação efetiva de elementos como transparência, gestão de riscos, ética, prestação de contas, conformidade regulatória e responsabilidade corporativa, aprimorará o relacionamento entre estes entes e garantirá a entrega de resultados relevantes para a sociedade. Esse é um dos motos da teoria responsiva e uma das minhas preocupações enquanto presidente do Seduste. As principais dores dos usuários de serviços de telecomunicações merecem e devem ser solucionadas com agilidade e efetividade. Como bem ressaltado pelo conselheiro Moisés Moreira no evento passado, proporcionar esse salutar debate é muito oportuno, especialmente em virtude do regulamento de fiscalização regulatória, recentemente aprovado pelo conselho diretor desta casa. Esse normativo, sem dúvida, é uma conquista institucional e setorial e é fruto de profundos estudos, discussões e notável dedicação de todos os envolvidos. Ele marca uma crucial mudança de paradigma, mas não podemos nos esquecer que, para que todas as expectativas oriundas de sua edição sejam atendidas, é preciso que os atores se empenhem genuinamente com transparência, com ética, quanto à consecução dos objetivos traçados. Então, senhoras e senhores, é com essas brevíssimas considerações que eu declaro aberto o evento de hoje, desejando a todos e a todas um proveitoso encontro e que Deus possa nos abençoar nesta manhã, rica de pessoas de altíssimo quilate intelectual e profissional. Então, com essas considerações, eu declaro aberto este evento e devolvo aqui a palavra, passo a palavra para o moderador deste evento, o professor Wilson de Leis. Muito obrigado, conselheiro Vicente. Queria agradecer demais a presença do excelentíssimo conselheiro aqui no evento, o convite da superintendente Elisa para moderar este importante evento, para tratar de um assunto tão recente e que, com certeza, ainda gera algumas dúvidas aqui para os servidores da Anatel e espero que, com esse evento, a gente consiga sanar parte dessas dúvidas. Queria agradecer demais também a presença do professor Márcio Iório, a presença do Dr. Ricardo Morichita, do Piero, da Monique e da Adriana Costa também no evento, que vão engrandecer com certeza toda a discussão sobre a questão da regulação responsiva. Bem, para essa primeira rodada de perguntas, a gente sabe que a forma como os trabalhos e os processos foram estruturados nos anos de formação da agência privilegiaram a atuação regulatória muito pendente para as funções de comando e controle, que pressumpõe uma verificação direta, junto aos regulados, da adequação das suas condutas partindo dos regulamentos da Anatel. Esse cenário acabava por restringir as ferramentas das fases de acompanhamento dentro dos processos, além de diminuir a importância da leitura das prioridades e hierarquia de valores na própria norma. Embora a regulação cuidasse do mercado por meio de regras decorrentes de direitos fundamentais para que a iniciativa privada convivesse pacificamente em um determinado setor econômico, a atuação responsiva da regulação tem se destacado por apresentar uma resposta mais célere de resultados por meio de uma segura motivação, dentro dos princípios da administração pública, em um ambiente de persuasão e flexibilidade existente entre as partes envolvidas. Com a aprovação do novo regulamento de fiscalização regulatória da agência, a gente busca, então, iniciar uma nova fase, mas talvez, como eu falei, algumas perguntas simples que também exigem mudança de cultura ainda mereçam ser debatidas. Então, é nesse sentido que eu faço a primeira pergunta aos participantes. Como conjugar a regulação responsiva à lógica do comando e controle? Como o processo de regulação responsiva pode auxiliar em uma visão mais negocial e menos litigiosa na busca de entregas de resultados à sociedade? E, por fim, o setor está preparado para essa nova mudança de perspectiva? Eu sugiro, então, aqui a resposta à pergunta, primeiro, ao professor doutor Marciório e, segundo, ao Piero, mas também deixo aberto aos demais participantes, caso queiram fazer algum comentário. Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, a superintendente Elisa, o superintendente Wilson, ao nosso conselheiro Vicente Aquino e a todos os demais participantes dessa mesa. Como eu já tenho falado muito sobre regulação responsiva, eu vou tentar inovar hoje. E a inovação, então, vem no seguinte sentido. Inclusive, essa é uma inovação que consta do relatório final do projeto de pesquisa da Anatel e UNB sobre regulação apoiada em incentivos e regulação responsiva em específico, e que é o fato de quando se fala em lógica de comando e controle, esse é um termo ambíguo, porque nós estamos falando de, nós podemos estar falando de uma técnica de comando e controle sancionatória, prescritiva e sancionatória, nós podemos estar falando de uma teoria de comando e controle que recomenda que o Estado e a agência, portanto, opte por sempre prescrever condutas específicas e cobrar essas condutas específicas sob o manto da ameaça de sanções, ou nós podemos estar falando, então, de diversas formas de comando e controle. Mas, normalmente, quando se fala em comando e controle, se fala nesse aspecto prescritivo ligado a uma sanção, pressupondo-se que a ameaça da sanção será suficiente para a mudança do comportamento do regulado. E é nesse sentido que a regulação responsiva tem algo a contribuir, porque o que ela faz, para simplificar bem, em um termo só, é transformar a sanção em algo funcional, ou seja, a sanção deixa de ser um mero instrumento independente, autônomo, automático e refletido, e se transforma em um instrumento regulatório específico voltado a uma finalidade. E é uma finalidade funcional, específica, responsiva. E, com isso, me parece que a melhor forma de se definir a sanção é mudá-la de nome. Ou seja, na regulação responsiva, a sanção é uma... Ela é simbiótica. Essa é a diferença da sanção tradicional para a sanção na regulação responsiva. E ela é simbiótica porque ela tem uma... Ela se apoia em outras técnicas regulatórias e apoia outras técnicas regulatórias. Então, a existência da sanção na regulação responsiva não visa simplesmente mudar o comportamento das pessoas que estão sofrendo a sanção, mas visa principalmente mudar o comportamento das que não estão sofrendo a sanção e que não estão na linha de tiro, na mira do órgão regulador, porque foram realinhadas a outros regimes jurídicos, mais ou menos, exatamente em virtude do seu perfil de conformidade regular ou global apresentado. Então, se a sanção é simbiótica, a governança também é. A governança regulatória, ela não é... Segundo a regulação responsiva, aplicava a todos os atores regulados, porque há os que têm perfil para isso e os que não têm. E ela deve cumprir uma função também sistêmica, ou seja, fazer com que os atores que não têm acesso a essa governança busquem essa governança, porque o regime jurídico acoplado a ela é um regime mais atraente do que o regime jurídico acoplado à sanção. Mas tanto a sanção, quanto a governança, quanto a corregulação, quanto a autorregulação, quanto a heterorregulação, quanto mecanismos outros de autorregulação regulada, metarregulação, etc., são todos responsivos, se e somente ser, eles forem agravados com esse aspecto simbiótico, ou seja, de estarem uns apoiando os outros e mudando, incentivando o regulado a buscar aquelas camadas mais baixas da pirâmide regulatória responsiva, que têm um regime jurídico mais ameno, exatamente para convencimento dos regulados de que é bom que eles internalizem em sua lógica interna de funcionamento às regras que são, por definição, externas, são do próprio regulador. Então, eu acredito que para que não fique, não surjam vários outros temas, eu resumo a minha fala, a minha resposta a essa questão do posicionamento do comando e controle na regulação responsiva como algo necessário enquanto técnica regulatória, não enquanto teoria, a teoria do comando e controle se opõe frontalmente à teoria da regulação responsiva porque ela pressupõe que basta ameaçar que as pessoas mudam o seu comportamento. Enquanto a regulação responsiva diz que a ameaça é importante como um dos elementos do menu regulatório e até recomenda que essa ameaça seja incrementada, mas ela justamente estará reservada a um ambiente do topo da pirâmide regulatória para aqueles agentes contumazes, descumpridores ou incapazes de cooperar e construir em conjunto uma melhoria contínua do sistema. Eu teria outras coisas para falar, mas evidentemente eu acredito que o recado inicial é esse e fico aqui à disposição para o debate e aprender com os demais. agora sim a palavra desculpa que me mandaram uma mensagem dizendo que eu teria que passar a fala para o Piero, mas por favor superintendente fique à vontade. Sem problema nenhum. Bem, muito obrigado pela explanação eu vou então passar a palavra para o Piero para ele fazer suas contribuições também. Primeiramente bom dia a todos gostaria de agradecer a pessoa do conselheiro Vicente e do superintendente Wilson e do superintendente Elisa ao convite estou muito feliz em participar desse evento e acho que vai ser muito produtivo né bom eu não vou me atrever a falar sobre aspectos teóricos eu acho que o convite inclusive das operadoras aqui é para tentar dar um pouco da nossa expectativa e como a gente olha isso sob o ponto de vista mais prático e acho que o professor Márcio ele obviamente aborda isso com muito mais profundidade e muito mais maestria do que eu poderia então gostaria só de colocar alguns aspectos anteriores né porque de onde vem esse diagnóstico né que coloca em cheque a efetividade do comando e controle um dos documentos que a gente tem como base dessa desse diagnóstico é o relatório da CGU e o principal ponto ali é que de 2000 e de 1997 até 2019 foi aplicado um montante de multa de 11,5 bilhões de reais sendo que em contrapartida o valor arrecadado ele está por volta de 8% então a partir desse dado a gente vê que a aplicação de multa ela descasa um pouco da efetividade da própria arrecadação desse valor dessa multa e que faz com que você comece a questionar um pouco se o comando e controle ele atende a finalidade proposta né como o professor falou como teoria não como como técnica então a efetividade é o ponto central né e a consequência dessa falta de efetividade é o aumento da dos litígios né que são refletidos por essa falta de arrecadação dos valores de multas impostas e até o impacto orçamentário porque o comando e controle ele é custoso para o erário né então ele é custoso para as empresas é custoso para o erário mas na nossa visão eu acho que o principal consequência negativa a externalidade negativa do comando e controle é esse trauma setorial e eu acho que esse é o maior desafio criado pelo comando e controle para que a gente faça de fato o que a gente chama de mudança cultural do comando e controle para a regulação responsiva então a responsividade ela tem que deixar de ser um conceito regulamentado numa norma ela tem que virar prática e para que ela vire prática a relação do regulado com o regulador ela tem que mudar e é essa mudança cultural que a gente tem que colocar muita energia né e como é que você muda como é que você faz essa mudança cultural a gente precisa de uma cooperação num primeiro momento mas essa cooperação tem que ser baseada na confiança então hoje a gente tem um setor que ele como consequência do comando e controle ele se encontra entrincherado né então você tem as empresas se defendendo de um lado e a Anatel atacando de outro e as empresas contra-atacando então é uma um ambiente um cenário de trincheiras e a gente precisa trabalhar na construção de pontes né de pontes de cooperação de pontes de confiança porque ninguém coopera com medo então eu acho que o principal fator da responsividade nesse sentido é você trabalhar com uma cooperação genuína essa cooperação genuína a gente consegue atingir na medida em que todos os atores envolvidos eles se sentem à vontade para cooperar acho que isso é a raiz da responsividade ela não é uma teoria nova é uma teoria que ela tem mais de quase 30 anos ela está muito ligada a uma questão de democracia de democracia participativa então ela envolve no primeiro momento esse diálogo um outro ponto da pergunta então como conjugar concluindo como conjugar a responsividade comando e controle comando e controle ele de fato tem que estar no topo da pirâmide da responsividade seria a última alternativa dado que se passou um processo inteiro de relacionamento de comunicação de troca de cooperação entre regulador e regulado e o comando e controle é a técnica última que lança a mão porque é um dever é um dever poder também então é a obrigação acaba sendo como o próprio parecer da procuradoria colocou a obrigação do regulador em última instância ele não há necessidade dele ser a primeira alternativa e sim a última alternativa um outro ponto da pergunta é como que o setor ele se prepara vem se preparando para esse novo ambiente de responsividade tem algumas iniciativas a principal dela é claro o SART que é o sistema de autorregulamentação então isso é uma resposta do setor tentando dar o conforto e construir essa ponte de cooperação então estendendo essa mão e criando um ambiente autorregulado então identificando os problemas e dando soluções para esses problemas então isso é um investimento de financeiro é trazendo os maiores especialistas como o próprio professor Ricardo Morichita para dentro do sistema com liberdade com autonomia com independência para atuar dentro do sistema então essa é uma das iniciativas que a gente pode citar de maneira prática que o setor ele vem tomando para se adaptar nesse novo conceito e aí por fim alguns pontos que eu gostaria de colocar também sobre ordem prática e que seriam essenciais na construção desse novo ambiente dessa mudança cultural para a responsividade acho que o primeiro a gente vem fazendo muito estudo nas operadoras sobre pontos específicos da regulação e problemas que são causados pela adaptação de algumas regulações então esses estudos eles poderiam ser convertidos em convênios mesmo em estudos conjuntos com a própria Anatel porque o grande ponto também é a questão das lentes então a gente precisa começar a olhar com uma lente mais aproximada dos problemas e das interpretações que a gente faz da regulação essa lente única ou essa lente mais aproximada isso é possível na medida em que a gente parte dos mesmos princípios e alguns convênios e estudos conjuntos assim como o LED que foi feito com a com a com a com a ANB ela pode ser feita com as operadoras também e isso modelos tem muitos pode ser pelo SART diretamente pelas associações o segundo ponto é a gente precisa trabalhar em conjunto na priorização do artigo 10 do novo regulamento de fiscalização essa parte ela é a partir da priorização dos temas e a definição estratégica é que as fiscalizações são desenvolvidas e que a gente vai culminar lá nas medidas e nas eventuais negociações sobre soluções as empresas precisam participar e o processo precisa ser estruturado para que haja participação e diálogo a partir do momento em que surge a necessidade de uma fiscalização regulatória e por fim o comando e controle talvez ele não deixe de ser um dever poder porque ele decorre da própria lei mas a regulação ela pode ser revista hoje em instrumentos atuais para ela que se torne menos pesada menos excessiva menos detalhista e faça com que a responsividade ela possa permear também dentro dos próprios regulamentos como filosofia como o professor Márcio colocou a responsividade ela tem que ser tratada de maneira mais holística em todas as searas dentro da agência inclusive nos regulamentos regulamentos muito detalhados regulamentos que são muito pesados eles acabam sendo quase que impossíveis serem cumpridos e acabam resultando na aplicação da teoria do comando e controle então a gente tem essa possibilidade de hoje por exemplo na própria revisão da RGC e da guilhotina regulatória olhar isso sobre esse olhar analisar esses dois pontos com a a a lente da responsividade então acho que era isso que gostaria de colocar Perfeito Piero muito obrigado pela explanação acho que passou muito bem a visão do setor e como o setor está se preparando para essa nova para essa nova fase da atuação da Anatel voltada à regulação responsiva antes da gente continuar e ir para o próximo bloco de perguntas tem uma pergunta da Maria Lúcia professor Maciório para o senhor Maria Lúcia é encarregada de dados aqui da Anatel assessora da presidência e ela faz a seguinte pergunta professor Maciório descumpridores contumazes não são decorrentes de reguladores contumazes? É uma pergunta instigante porque eu entendo o porquê da pergunta o porquê da pergunta a pergunta parte de um pressuposto de uma compreensão de que em verdade a postura do regulador acaba condicionando o regulado a prática de certos atos e isso não deixa de ser uma verdade mas é importante deixar bem claro que o conceito de ator contumaz no âmbito da regulação responsiva ele decorre de diversos fatores e um dos pressupostos da teoria é exatamente o fato de que como nós não temos como controlar todos esses fatores o fator pode ser o problema de estar no Brasil o fator pode ser o problema de uma carga regulatória muito pesada o fator pode ser um problema econômico pontual o fator pode ser o perfil do diretor existem vários fatores que podem estar orientando a atuação daquela empresa a ser um descumpridor contumaz das normas então o pressuposto da teoria de que como nós não temos condições de controlar todos esses não comandar e controlar todos esses elementos e com isso reorientar a conduta do particular deve-se criar ambientes em que haja incentivos intrínsecos ao próprio a própria empresa para tentar mudar ou ultrapassar essas dificuldades então a lógica de que um regulador que se concentra exclusivamente em comando e controle gerará descumpridores contumazes sem sombra de dúvida está na base das críticas que vieram a deixar a regulação responsiva como uma uma teoria festejada mundialmente hoje então sem sombra de dúvida isso aí é um sintoma de um mundo pouco adequado então há regulados contumazes com a presença de reguladores contumazes isso sem sombra de dúvida é um pressuposto mas no ambiente já controlado da regulação responsiva o regulador o regulador regulado contumaz ele é uma condição que pode estar sendo originada por diversos fatores espera-se que não pelo fator já ultrapassado do regulador ser contumaz aplicador de normas prescritivas e sancionatórias que condicionam a conduta do regulado a se comportar como reativo a essas normas mas outros fatores vão sim operar e podem inclusive a empresa está em recuperação judicial ela pode nem legalmente falando cumprir certas normas então ela ela existem vários fatores que podem gerar esse ambiente de contumaz descumpridor das normas e essa é a ideia da regulação responsiva é de dar um regime jurídico diferenciado para esse contumaz descumpridor para que ele se sinta compelido a mudar de comportamento e tentar alcançar regimes jurídicos mais ou menos voltados aos regulados racionais e virtuosos mais uma vez muito obrigado professor doutor Maceório eu vou passar então gente para o segundo bloco de perguntas e já tem novas perguntas chegando aqui mas eu acho que elas são adequadas aí já para o segundo bloco a agência ela adota como política de governança um conjunto de ações combinadas para estruturar e desenvolver o seu trabalho seja internamente como também externamente tal política deixa claro aos envolvidos a importância da compreensão de direitos e responsabilidades assim como se torna fundamental que a sociedade esteja ciente do que deve esperar do setor público para que possa defender seus próprios direitos diante desse novo cenário percebeu-se que cobrar a aplicação de regulamentos e despender o empenho do serviço público sobre a realidade dos problemas nem sempre ocasionou uma mudança efetiva surge portanto a urgência de voltar os olhos da regulação para os problemas da prestação dos serviços enfrentados pelo consumidor persistentes e a muitos sem soluções efetivas entravando o melhor desempenho e a geração de satisfação de benefícios aos consumidores bem como deixando-os à mercê das dificuldades na fruição do serviço então é nesse contexto que a atuação responsiva da Anatel se utiliza de um processo de inteligência através de evidências escolhidas de dados de reclamações do setor de telecomunicações e do acompanhamento de determinadas situações daqueles problemas mais sensíveis aos consumidores mapeados e servidos de indicativo para estudos e trabalhos realizados no âmbito da agência então é nesse sentido que eu faço as próximas perguntas bem a identificação de um determinado problema como base no acompanhamento dos dados de reclamações no processo de inteligência e na busca de soluções junto aos regulados trazem resultados mais perceptivos ao consumidor existem formas ou meio de atingi-lo mais rapidamente há espaço para maior sinergia entre as partes então é nesse sentido que inicialmente eu passo a pergunta para o doutor Ricardo Morichita em seguida vou passar a pergunta as mesmas perguntas para Adriana Costa da Oi Bom dia a todos quero inicialmente aqui Wilson agradecer o convite cara Elisa um grande prazer estar aqui queria deixar também meu cumprimento ao conselheiro Vicente presidente do Sedust que tem feito um trabalho sempre muito muito voltado para os nossos consumidores então deixo aqui cumprimentar os meus registros de cumprimento aqui com o nosso presidente é um prazer estar com todos aqui nessa mesa então estou muito feliz por esse convite deixa eu tentar endereçar aqui essas perguntas algumas reflexões sobre as perguntas que foram feitas aqui então a sua primeira pergunta é saber se essa identificação ela pode trazer resultados para os consumidores claro eu acho eu não tenho a menor dúvida na exata medida em que a gente é mais capaz de olhar para essas reclamações e poder analisá-las e a partir delas endereçar respostas aos consumidores eu não tenho dúvida da efetividade o que eu acho interessante nessa pergunta é fazer outra pergunta é que essa efetividade essa percepção do consumidor vai depender de vários fatores mas o primeiro deles é saber se você sabe o que procurar porque você pode ter um sistema ele pode te dar quantitativos de reclamações mas se você não souber o que procurar também você não acaba não endereçando necessariamente uma resposta para o consumidor o que procurar eu acho que é um ponto importante a outra questão é que não adianta você saber qual é o problema se você também não consegue endereçar então saber o que procurar e saber o que responder eu acho que é uma parte muito relevante de todo esse processo acho que a inteligência ajuda muito né e ela ajuda não só na forma quantitativa mas sobretudo na forma qualitativa hoje em dia a gente costuma dizer que a complexidade da sociedade exige uma arquitetura diferente para enfrentar os problemas então às vezes a identificação pura e simples digamos assim analítica ela tem uma dimensão quando ela é analítica e dialogada ela tem um outro potencial quando é analítica dialogada e contando com uma visão de vários stakeholders você tem uma outra capacidade de enfrentar tanto o problema como endereçar a solução e acho que isso ajudaria muito nessa percepção de respostas dos consumidores a gente vai vendo né pelas próprias reuniões do Seduce pelos atendimentos dos PROCONs às vezes pelos processos a gente vai notando como hoje olhar para um problema ele exige não apenas eu diria até um exercício de liberdade mas ele exige também uma técnica cada vez mais apurada e cada vez mais transversão me permita que entrar um pouquinho aqui Wilson na questão que o professor Márcio Ioro respondeu e respondeu muito bem né eu não tenho absolutamente nada a não ser concordar com ele mas eu queria trazer um outro lado daquela pergunta que foi feita pela Maria Lúcia né se o descumprimento se o descumpridor quanto mais ele não é decorrente de um regulador quanto mais aqui tem uma pergunta que é interessante que eu queria explorar um pouco quando alguém não cumpre com uma regra né não cumpre com uma norma claro que você vai pensar nas ferramentas de enforcement para fazer cumprir essa norma como o Piero colocou né você vai vai aplicar sanção vai gerar um conflito etc mas tem uma coisa nova nesse processo é se perguntar por que ele não está cumprindo né qual a razão do descumprimento e essa questão do descumprimento ele leva a uma análise da normatividade dessa questão o problema do descumprimento é um problema de mérito é um problema substantivo é um problema operacional acidental acessório etc porque se o problema for um problema de mérito um problema de natureza política ela precisa ser resolvida porque o que a gente mais tem visto hoje é a transferência de problemas de natureza política para o judiciário para a judicialização e que não necessariamente vai trazer uma resposta então todas as vezes que eu tenho descumprimento ele pode ser operacional ele pode ser uma falha ele pode mas se for uma questão substantiva do próprio modelo de negócio da própria essência da questão eu tenho um problema aqui que não é normativa é um problema de natureza política e esse problema precisa ser endereçado porque transferir ele para o judiciário é uma das opções eu não sei se é a melhor eu não sei se é a única como muitas vezes vem acontecendo então aqui a gente tem esse fenômeno que a gente precisa trabalhar que é o fenômeno dessa judicialização o fenômeno da judicialização é o fenômeno da transferência de problemas políticos para a solução judicial para o arbitramento judicial e note o judiciário vai arbitrar e às vezes arbitra não no tempo devido não no tempo necessário o que acaba comprometendo os próprios resultados então eu acho que é interessante eu acho que como um campo analítico ele é muito relevante o não cumprimento indica muita coisa e se ele for de natureza política é da maior grandeza se utilizar ferramentas políticas para se trazer a solução aqui eu acho que tem um ponto então eu não queria perder agora voltando aqui para a pergunta me desculpa viu Wilson é que às vezes o entusiasmo você quer dar o pitaco de qualquer jeito fica à vontade mas é mais no sentido de contribuir também na hora de você ouve uma questão como essa eu queria trazer um pouco para essa dimensão política agora aqui voltando tem espaço então a percepção do consumidor ela vai depender se você tem a possibilidade ou não de fazer as perguntas certas e de endereçar as respostas certas acho que aqui tem um ponto a outra questão que me parece fundamental é a comunicação boa parte da percepção dele de solução tem a ver com entregas reais que você vai fazer chegar até ele mas tem também a ver com comunicação e essa comunicação é um espaço imenso de cooperação que pode se abrir comunicação não depende apenas do que a agência comunica ela também vai depender de como essa comunicação é construída com esses stakeholders com as empresas com os consumidores com os atores institucionais a comunicação é relevante a comunicação ela responde por boa parte dessa percepção desses consumidores e isso pode também não só contribuir como enviesar e impedir o resultado agora acho que aqui tem um último ponto que eu queria tratar que é muito relevante cada consumidor ele tem as suas dores e endereçar as dores acho que é uma forma de enfrentar complexidade importante é olhar o que está doendo olhar o que ele está reclamando mas olhar também para o perfil para a jornada cada vez que você trata o consumidor com pessoalidade com individualidade é uma forma de respeito jogar todo mundo no mesmo saco e soluções flat nem sempre vão agradar nem sempre vão endereçar a todos os consumidores então acho que aqui a tecnologia hoje a inteligência e o conhecimento já permitem outras soluções mais individualizadas mais respeitosas de acordo com a dor e de acordo com a resposta que se espera dos consumidores então a gente costuma dizer no atendimento é importante endereçar as dores é importante ser verdadeiro estava discutindo uma outra questão de como a mentira ela é complicada como ela frustra como ela impacta negativamente no próprio atendimento às vezes as empresas tem medo de dizer não então elas transferem para uma outra área para outra área dizer porque o back office vai para o back office isso é uma quebra de confiança e qualquer que seja a resposta você já perdeu porque você já diminuiu a experiência a qualidade da experiência do consumidor porque não endereçou de forma verdadeira de forma inteira essas respostas então saber quais são as dores saber endereçar e no endereçamento ser verdadeiro me parece pelo menos elementos fundamentais para a gente poder refletir sobre a percepção desse consumidor e trabalhar essa comunicação me parece muito 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 relevante porque é ela que cria um horizonte de possibilidades para que o consumidor possa se sentir não que ele está contratando um serviço que não dê problemas mas ele se sentir seguro que mesmo que dê problemas e que isso é da natureza da complexidade da sociedade eles serão devidamente endereçados pelo regulador e pelas empresas é essa percepção que melhore muito a qualidade de vida do cidadão e do consumidor e do usuário obrigado Obrigado ao senhor doutor Ricardo já passa a palavra então de imediato a Adriana Olá pessoal bom dia muito obrigada pelo convite agradeço ao conselheiro Vicente aos superintendentes Elisa e Wilson e aos colegas que estão aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema atual e muito importante para todas as partes antes de mais nada eu queria dizer que eu enxergo esse tema como um mar de oportunidades e eu fico muito feliz que a agência esteja também tão engajada em todos nós entendermos melhor como fazer isso porque é uma transição seria uma transição do modelo que nós temos atualmente sobre a pergunta propriamente feita eu não tenho a menor dúvida que a reclamação do cliente sempre tem que ser um termômetro sempre não é um às vezes ela sempre tem que ser um termômetro até porque nenhum cliente reclama por gosto não dá para acreditar nisso se um cliente reclama é porque tem alguma coisa que está incomodando que fez com que ele parasse o tempo dele para entrar em contato e dizer que tem alguma coisa errada ou que tem alguma coisa que está incomodando e eu acho inclusive que as reclamações do cliente são mais importantes muito mais importantes do que uma linha um inciso um artigo que às vezes está perdido numa regulamentação gigantesca e às vezes a empresa fica tentando e é dando um pouco do nosso relato que eu acho que a gente está aqui para isso como o Piero falou a gente fica tentando focar todas as nossas energias em todos os artigos incisos e alíneas e não existe energia para isso tudo então você corre para a direita corre para a esquerda vai ao centro mas tem uma fiscalização disso acontecendo e é um fato que a gente acaba gastando energia com algo que deveria estar muito mais focado no que está doendo no cliente então antes de mais nada que a reclamação do cliente ela deveria estar no topo da preocupação de todo mundo e muito menos para isso a gente precisa desapegar um pouco dessa micro regulamentação que nós temos porque ela compete no dia a dia com as nossas energias tanto nossas como as da Anatel sem dúvida aqui a gente eu vou acabar falando um pouco também do que o Murishita falou de fato para a gente conseguir agora para a gente conseguir saber o que está acontecendo com o cliente a gente tem que ter um correto diagnóstico isso não tem dúvida para a gente poder curar o que está doendo nele até porque muitas vezes o problema a correção pode ser operacional como você mencionou Murishita mas pode ser informacional tem uma série de possibilidades que a gente precisa ter um diagnóstico muito preciso e além disso não adianta só a gente receber uma massa enorme de informações de reclamações dos clientes a gente precisa aprender e saber diagnosticar e para isso a gente precisa estratificar então a empresa começa a ter uma responsabilidade ao receber esses dados que é uma responsabilidade doméstica de como buscá-los colocar na nossa máquina e retroalimentar para a gente poder criar as correções na Oi no nosso programa transformacional que a gente começou em 2020 a gente enxerga quatro grandes frentes que suportam essa transformação a primeira delas é o desenho da jornada do cliente um a um ou seja é muito importante que a gente identifique o que aconteceu naquele caso específico até porque aquele caso não é um caso quando você resolve o problema de um cliente numa determinada jornada você certamente está beneficiando muitos outros que enfrentaram uma jornada semelhante além disso a coleta de feedback e mensuração da experiência do cliente e aqui a gente a gente precisa depois de saber se tudo foi corrigido a gente precisa desse feedback dele em relação à jornada que a gente viu a gente tem que ter medições e controles de KPI e modelos de governança e o modelo de governança passa inclusive por um patrocínio da alta gestão da companhia todo mundo tem que ter essa visão e isso tem que ser patrocinado pela alta gestão da empresa e a máquina que a gente chama aqui de máquina de insights e causa raiz com uma melhoria contínua que tem esse aspecto de retroalimentação então é assim que eu vejo pegando o final da pergunta quando se pergunta sobre as sinergias né Wilson quais as sinergias que a gente pode ainda melhorar se tem o que melhorar nas sinergias entre as partes também não tenho a menor dúvida que a gente tem que melhorar nas sinergias né e essas sinergias elas estão muito ligadas ao que foi dito no primeiro bloco elas estão ligadas à confiança muito ligadas à confiança atualmente no sistema de comando e controle a gente tem uma estrutura que é a estrutura de comando e controle é muito voltada para algo muito positivado né com muitos artigos incisos como eu estava falando e também a coerção e o viés econômico o que a gente está vendo que não vem funcionando tão bem como deveria por isso como o professor Marcio falou é muito festejada a regulação responsiva em todos os lugares do mundo porque ela se mostrou muito mais eficiente só que ela precisa da colaboração e atualmente com o comando e controle o que eu vejo que a sinergia é dissipada é o seguinte a gente em vez de focar no diálogo a gente foca na controvérsia né a gente está sempre discutindo quem está certo ou errado nas controvérsias de inúmeros processos e a finalidade que é o interesse público que é a correção rápida de algum problema ele se perde no meio desse caminho então a colaboração e a confiança de fato é muito é muito importante e o regulado e o regulador de alguma forma tem que evoluir nos seus papéis nós e a Anatel temos que evoluir nos nossos papéis o regulado por sua vez tem que apresentar de fato medidas ações reais e céleres de soluções e diagnóstico dos problemas o regulador por sua vez na minha visão tem que seguir efetivamente o trajeto da responsividade se eu apresento as minhas mazelas para a Anatel ou seja abro a minha caixa e digo olha o meu problema está aqui o meu plano de ação é esse e ao final meu plano de ação ele de fato ele traz os efeitos positivos que se esperava é necessário que esse regulado que apresentou um plano efetivo tenha colha os frutos disso ou seja que a responsividade seja de fato aplicada e que com isso seja fomentada a correção ou seja retroalimente essa cadeia da próxima vez eu vou ter os mesmos incentivos e estímulos de apresentar um plano efetivo de perseguir a correção porque eu sei que lá no final eu vou ter atendido como um acordo com a Anatel um plano eficiente e ao mesmo tempo eu não vou ser sancionado por isso então acho que que os nossos papéis tem muito caminho para evoluir e com isso a gente conseguiria uma sinergia que de fato quem vai ganhar no final são todas as partes inclusive o cliente que a gente está aqui para pensar nisso ótimo Adriana muito obrigado pela explanação você tocou num ponto bem importante que é justamente essa questão da confiança e talvez em muitos casos caso a lógica do comando e controle ela gera na verdade o efeito contrário que é o efeito da desconfiança é sempre o órgão regulador desconfiando da conduta ou de alguma prática do setor regulado e realmente assim aí acabam que a gente começa a se colocar em lados opostos em vez de lados que tendem a uma cooperação então acho que realmente essa palavra ela é bem importante para a lógica da regulação responsiva a gente está recebendo aqui várias perguntas gente então isso é muito bom porque demonstra aí que o público também é bastante interessado na apresentação de todos os participantes mas até para não atrapalhar muito a lógica e a dinâmica da apresentação eu vou deixar essas perguntas para o final tá bom então já sem mais delongas vou passar para o próximo bloco de perguntas tratar agora só para a questão da simetria de informações a diferença de conhecimento e informações disponíveis entre regulador regulado e a própria sociedade acerca do negócio em nosso caso serviço de telecomunicações é um assunto de amplo e notório conhecimento é certo que os prestadores de serviço não podem ser considerados como detentores das mesmas condições sendo necessário observar a proporcionalidade e a razoabilidade no tratamento de suas questões para a administração pública além disso especificamente para o ente regulador é preciso estar ciente de que quem conhece melhor o negócio quem detém todos os detalhes operacionais estratégicos financeiros quem conhece o estado da arte das soluções para os problemas não é o estado mas o agente econômico a empresa e o dono do negócio a partir disso é possível melhorar é melhor direcionar a sua atuação regulatória de modo a não ocultar o fato oposto nem tão pouco ignorá-lo mas melhor utilizar seu poder dever estatal e de garantidor do interesse público e também nesse sentido do fiel garantidor de que a atuação do agente econômico estará sempre direcionada aos interesses da coletividade e no contínuo aprimoramento do bem comum da sociedade nesse sentido a busca contínua por mecanismos que permitam de algum modo a redução da simetria regulatória sem implicar excessiva interferência no negócio da empresa são não apenas desejáveis mas necessários inclusive é nesse sentido que a superintendência de fiscalização e a superintendência de relação de relações com consumidores tem apostado em estudos explanatórios os fiscais vão a campo para buscar entender o funcionamento de determinado negócio da empresa com o intuito de diminuir a simetria de informações ou seja no caso de estudos os fiscais atuam para verificar cumprimentos ou a infração à regra e nesse sentido a atuação responsiva ao permitir que de certo modo o agente regulado possa buscar a melhor solução dentro de seu maior conhecimento do seu negócio para os problemas evidenciados e diagnosticados pelo regulador ele representa mais uma importante inovação desse mecanismo de atuação responsável e é sobre isso que queremos tratar aqui então nesse sentido como o processo de regulação responsiva pode ser impactado pela simetria de informação e como a troca de informações afetam o êxito dos compromissos firmados para essa rodada de perguntas eu sugiro aqui a Monique da Claro e o Piero da Sky então Monique por favor fique à vontade Olá bom dia primeiro gostaria de agradecer o convite e é um grande prazer estar aqui com os meus companheiros de setor e agradecer muitíssimo ao conselheiro Vicente superintendentes é uma oportunidade excepcional para a gente debater esse tema o tema de fiscalização responsiva sem dúvida como já foi dito aqui algumas vezes é muito importante e demonstra uma maturidade que o nosso setor conseguiu alcançar então acho que antes de tudo é uma celebração é ver que a gente conseguiu como setor seja o prestador seja o órgão regulador enfim os consumidores do nosso país também crescer conhecer mais sobre o mercado se desenvolver e identificar que essa relação é uma relação que é importante para todos nós então já começando a abordar o tema de assimetrias é claro que há uma simetria de informação porque são relações distintas não se espera que o órgão regulador e as prestadoras o órgão regulador e o consumidor e a prestadora e o seu próprio cliente tenham as mesmas informações os mesmos relacionamentos são relacionamentos diferentes mas esse é o grande benefício de uma fiscalização responsiva que como foi dito aqui ela é baseada na confiança mas ela é baseada também na troca é baseada no conhecimento compartilhado é baseado no desenvolvimento e na melhoria a cada dia a gente vai descobrir formas de crescer de fazer melhor e tendo essa confiança e tendo esse trabalho conjunto é que a gente vai conseguir chegar lá no final no melhor efeito para a sociedade para o setor como um todo então eu vejo que essa simetria ela tem uma natureza intrínseca das relações efetivamente de consumo e de que se mostram necessárias mas ela traz uma série de benefícios positivos de trazer as visões e perspectivas dos diversos entes envolvidos outro fator que é importante a gente tem em mente nesse processo de fiscalização responsiva é que na verdade o que a gente conhece hoje principalmente no mercado de telecomunicações é um mercado que evolui continuamente os nossos consumidores mudam a cada dia eles passam a conhecer mais sobre o produto que eles utilizam a tecnologia muda as relações mudam então esse é um processo que é assimétrico por si só ele é assimétrico em todo o seu movimento a gente precisa dessa troca precisa dessas perspectivas para continuar e sempre conhecer o outro lado e se adaptar e identificar qual é o melhor caminho um ponto importante que a gente tem nesse movimento de fiscalização responsiva e que eu diria que na verdade é um movimento muito além de só fiscalização responsiva a gente está falando de regulamentação principiológica fiscalização responsiva e autorregulamentação a autorregulamentação é uma parceria muito importante nesse processo já foi mencionado aqui nas perguntas anteriores mas é importante a gente trazer como que essa autorregulamentação minimiza também essa simetria um dos fatores e uma das características da autorregulamentação é que ela é feita não só pelas prestadoras né ela é feita com o apoio e com o desenvolvimento feito por todos os stakeholders desse mercado em alguns momentos e dentro do SART né do sistema de autorregulamentação de telecomunicações esses stakeholders eles estão representados pelos conselheiros independentes são as pessoas que estão ali no debate para trazer a visão do órgão regulador da sociedade é das diversas outras diversos outros setores impactados pela atuação dos setores de telecomunicações e com isso você diminui essa simetria então a autorregulamentação ela traz para perto da agência e para perto desse processo de fiscalização responsiva uma visão mais ampla uma visão do setor como um todo daquilo que está sendo efetivamente demandado e está doendo né como a gente costuma falar quais são as dores do consumidor quais são as inseguranças ou quais são as reclamações efetivamente quando elas se transformam em reclamações registradas e demonstradas e esse processo é um processo conjunto então na minha visão acho que a gente tem algumas oportunidades aqui de reduzir sim essa simetria através do debate que é o que a gente está fazendo nesse momento e que acho que vai ser um movimento importante da agência de aproximar as prestadoras aproximar os servidores com não só o mercado as prestadoras reguladas mas também com a sociedade enfim com outros representantes e através desses processos de autorregulamentação de criação e de debate é acho que é importante a gente lembrar que essas oportunidades de um processo responsivo de um processo de autorregulamentação trazem a possibilidade da gente questionar também muitas vezes se aquilo que se acreditava ser um problema é de fato um problema ou na verdade é um desconhecimento ou é algo ultrapassado que talvez seja uma regra obsoleta que não precisaria ser trabalhada naquele momento e sim debatida com o consumidor e ver o que ele quer naquele a partir de agora o que ele aprendeu o que ele começou a identificar que ele gostaria de ter e de ser tratado então eu entendo que existe essa essa assimetria sim como foi questionado enfim como faz parte aqui da nossa pergunta se a troca de informações vai ser impactada acho que vai ser impactado e vai ser impactado de forma positiva que é aproximar os entes trazer mais troca de informação mais debate aberto e mais possibilidade da gente adaptar e fazer melhorias contínuas no processo não estando necessariamente vinculados a regras pré-estabelecidas e sim a um processo de aprendizado e de melhoria de todos os entes relacionados Muito obrigado Monique então de pronto também já passo a palavra para o Pia A abordagem da Monique é exatamente essa totalmente de acordo eu acho que a gente tem muita oportunidade no SART na admissão dessa simetria eu queria só retomar que eu acho que ainda a maior preocupação no tema simetria talvez não seja a quantidade de informações ou acesso a informações mas a lente utilizada na interpretação dessas informações acho que esse é o principal tema da questão da simetria simetria informativa na medida em que já é dado que essa simetria ela é inevitável pela própria velocidade que a gente tem de mudança do mercado e os objetivos os propósitos e as missões de cada um dos entes o nosso objetivo o nosso propósito é justamente ter e trabalhar diariamente com as informações que a gente consegue coletar do mercado do consumidor do comportamento dos concorrentes então é o nosso dia a dia e não é esperado que a agência tenha como propósito também trabalhar dessa forma não faz parte do modelo em que a gente atua então a gente tem que mudar um pouco o foco da questão da simetria de informação para muito mais como que é feita a interpretação dos dados e como que a gente faz para que a gente consiga confluir a interpretação desses dados dessa informação para objetivos comuns então é muito mais um processo cognitivo que passa por aquela mudança cultural que eu falei no começo esse processo cognitivo ele tem que pelo menos dentro desse contexto de responsividade ele tem que passar por uma questão de diálogo muito forte então o desenvolvimento desses estudos em conjunto os estudos do SAT o SAT como o ambiente de troca que essa troca seja genuína é o que vai trazer a melhoria desse processo cognitivo de entendimento e de leitura dessas informações e de tudo aquilo que é recebido do mercado para que a gente consiga dar um passo adiante numa responsividade efetiva e que traga os benefícios da responsividade que é a solução de problema o contentamento do consumidor e o desenvolvimento de um mercado mais saudável porque a gente tem que lembrar também que a quantidade ela não traz qualidade e quando a gente tem que trabalhar para fornecer um volume enorme de informações para a agência as mesmas pessoas que trabalham no dia a dia nos propósitos da empresa são as pessoas que vão gerar as informações às vezes a gente coloca uma energia muito grande na obtenção de volume de informação sem entender muito qual o objetivo daquilo e se a gente teria de repente algumas alternativas para atender aquela mesma finalidade então esse processo de comunicação e de processo cognitivo ele é hiper importante para a gente entender as alternativas e às vezes economizar um pouco de energia nesse processo de produção de informação e a gente vê que às vezes também a gente produz muita informação e o uso é de uma pequena parcela então é a energia que é colocada nisso e aí eu queria trazer um pouco um reflexo da resolução 746 novo regulamento que é uma preocupação que pode soar como provocação mas é uma para ser debatido mesmo acho que esse que é o ambiente que a gente está hoje que é o artigo 7 o inciso 4 que fala do do acesso remoto aos sistemas esse é um tema que a gente discute há muito tempo desde quando eu trabalhava com a Adriana inclusive esse tema existe há um tempo atrás e isso causa preocupação porque dentro de uma filosofia responsiva a gente deveria evitar mecanismos de de vigilância então seria mais ou menos assim você tem um filho adolescente você combina com ele que ele tem que ir bem na prova você combina algumas apresentações de temas que ele vai fazer para você na sala mas mesmo assim você coloca uma câmera no quarto dele para ver se ele está estudando ou não isso causa uma miopia porque não necessariamente quando ele está no celular ele não está discutindo um tema de uma prova que ele tem não necessariamente quando ele está com um caderno ele está desenhando ou está realmente fazendo algum resumo de alguma coisa então a lente que observa uma situação sem a devida mediação ela pode causar um gasto de energia em situações que são inconclusivas e que acabam gerando conflito que é o oposto do que a gente está falando aqui dentro de uma filosofia responsiva então de uma forma mais objetiva esse artigo 7º esse inciso 4º desse monitoramento remoto ele tem ele causa uma preocupação pelo menos na Sky acredito que nas outras operadoras também e acredito que esse ponto ele vai de encontro com a filosofia da responsividade acho que é um tema que tem que ser falado ele já está na regulamentação mas a gente pode dosar o uso e trazer isso para um campo de responsividade para evitar os abusos e colocar mais energia nesse processo cognitivo a gente precisa fazer essa mudança cultural construir essa ponte de confiança e cooperação mas isso a gente precisa olhar receber um pouco o voto de confiança o SART é um exemplo ótimo um voto de confiança para que a gente possa cooperar de forma mais genuína Wilson por favor Wilson claro meu conselheiro é Wilson eu vou precisar sair eu vou precisar me retirar mas eu queria sair sem antes não queria sair sem antes fazer algumas rapidíssimas observações posso fazê-lo por favor conselheiro com vontade Wilson a primeira delas seria eu demonstrar aqui a minha felicidade em ter participado desse evento eu quero dizer que fui convidado para fazer apenas a abertura então somente ela isso seria o convite feito a mim e os senhores e as senhoras vejam que eu estou por quase todo evento assistindo os senhores e me alimentando de tão rico debate então essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer e dizer que estou muito feliz por ter aqui participado eu acho que agora eu fui mais despertado ainda para esse tema regulação responsiva e tenho um compromisso comigo mesmo não é nem externo não é de poder tentar avançar um pouco mais nesse tão árido tema e que para mim eu acho que é o tema que vai dar base de sustentação a esse mandato meu que se inicia agora o Piero trazia algumas observações no início são observações que tem me inquietado muito desde que eu cheguei na agência no meu primeiro mandato no meu curto primeiro mandato de dois anos com um ano com um ano de pandemia né que terminou mais por sessão né que por exemplo me chama a atenção quando ele diz que das sanções aplicadas pela agência só cerca de 8% são efetivamente cobradas e os recursos são recebidos pelo setor público isso tem me inquietado muito e aí talvez uma das grandes causas do desencadear da regulação responsiva de modo que esse tema essas multas astronômicas eu me recordo quando cheguei em um dos primeiros diálogos que tive com o presidente Leonardo eu me debatia a questão da proporcionalidade daquelas multas aplicadas sabe eu achava aquilo eu quando atuei lá fora no direito eu 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 defendi muitas questões onde essas multas absurdas grandes né elas elas violentavam razoabilidade proporcionalidade e tudo mais aquilo sempre me inquietou um pouco né mas de modo que eu fui tentando aprender no setor e ainda estou aprendendo muito mas confesso que a inquietação sempre vem me assaltando aqui de modo que esse tema e regulação responsiva ele 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 ou a partir de hoje ele se tornou vai se tornar para mim uma prioridade de discussão aqui na agência é recentemente nós aprovamos o regulamento de fiscalização de regulação e é recente eu acho que na última sessão duas sessões anteriores foi relatado pelo canselheiro Moisés e naquele naquele regulamento já houve algum avanço um bom avanço nessa questão da regulação responsiva mas eu ainda continuo inquieto né eu ainda continuo inquieto eu acho que a agência eu acho que o conselho diretor que aí é quem dá a interpretação final a regramentos regulamentos normas LGT eu acho que a gente precisava ter digamos assim não sei se o termo é correto mas a ousadia de poder avançar ainda mais na contribuição com esse tema regulação responsiva porque eu eu a minha formação jurídica equivocada ou não acertada me permite dizer que os regramentos legais da LGT e de todos os regramentos em matéria de telecomunicações eles já estão velhos arcaicos obsoletos uma matéria quando chega no congresso nacional tratando de matéria de telecomunicações ele chega e com seis meses já está envelhecido né imagina quando volta aí exemplo aí de PLC 79 a exemplo de lei do CEA que nem aprovada foi ainda e já está envelhecida né e isso é fruto de nada é muito comum é dado ao dinamismo do setor o setor realmente é um setor altamente dinâmico que o que vale para o mercado de cimento não vale para o mercado de telecom porque telecom com um ano já é muito tempo o mercado de cimento por exemplo de aço com 50 anos é pouco tempo então então assim eu tenho tentado estudar comigo mesmo aqui tenho falado inclusive ontem mesmo se eu não tiver equivocado eu toquei nesse ponto com isso que eu estou tentando desenvolver um estudo que o que o o ANATEL as telecomunicações o regulador no nosso caso regulador de telecomunicações em função desse altíssimo dinamismo de que de que lhe é inerente ele ele precisa ter mais uma liberdade de regulamentação não vou dizer de legislação porque quem legisla é o congresso mas uma liberdade de de regulamentação nesse sentido eu até acho que ele tem eu até acho que a LGT ainda despeito ainda de eu discordar ainda de 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 um arcabouço é é é é arcaico mesmo ainda ainda já obsoleto em muitas coisas mas ele dá umas diretrizes que nos permite então está faltando um pouco de nós é ousar mais em 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 regulamentar de forma mais 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 ousada mais mais forte mais firme no sentido de poder avançar e isso vai vai ao encontro exatamente da regulação responsiva eu acho que eu concordo com tudo que foi colocado pelos senhores né aprendi muito aqui hoje e certamente eu vou tentar usar do espaço que aqui que aqui pude assistir de avançar nos meus estudos para que eu possa de alguma forma por esse período aí de de mandato aí que eu tenho para frente é poder contribuir com essa questão da regulação responsiva então eu quero aqui eu quero aqui até acho que até deixo um ponto aqui de 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 observação aqui para os estudiosos aí do direito notadamente o professor Márcio o professor Murichico é que é que é em matéria de telecom acho que até a constituição quando em 1980 falou sobre essa questão aí há cerca de 30 anos depois eu já considero que o que está lá escrito já merece uma uma atualização ou um aperfeiçoamento a exemplo a exemplo é nós quando precisamos mandar ou nós ou o próprio congresso ou com a provocação nossa como já teve matérias muitas a exemplo de uma relatada pelo aqui pelo conselheiro Aníbal que que indicou uma remessa ao congresso nacional para a formação de um de um PL é a exemplo de de um nós quando precisamos de uma de uma legislação para isso nós dependemos do congresso e vai para o congresso e quando chega que vai voltar para uma aprovação ela já ela já não existe mais do ponto de vista da necessidade em função do dinamismo né eu até chego a defender né que esse caminho poderia ser inverso né o congresso delegar ao ao órgão regulador notado especialmente nesse dinamismo do setor de telecomunicações de ser mais ampla a regulação do órgão né e você pode pensar aí mas aí o congresso está abrindo mão de poder pode estar sim mas talvez o dinamismo do setor autorize isso e o congresso ficaria fadado a entregar isso não o congresso poderia colocar uma uma barreira nisso de dizer olha eu te autorizo eu te delego essa função legislativa digamos assim regulamentar mais ampla mas todo o regulamento que tu fizer tu terá que comunicar ao congresso para que ele possa ter o poder de controle de sustar ou não porque nós ficarmos amarrados a uma legislação arcaica anacrônica e tudo isso mas se sem poder de avanço isso assim deixa o setor um pouco nessa situação de amarramento de estrangulamento sem poder avançar então assim são ideias são pontualidades professor Mourich que me inquietam muito e que eu confesso aqui que eu vou precisar ter algum tipo de ousadia estou estudando isso aqui com meu gabinete para que a gente possa ao longo desse tempo aí ou logo um pouco mais adianta acho que o regulamento de fiscalização foi um avanço foi mas acho que pode avançar ainda muito mais e isso encontra exatamente com essa regulação responsiva que nada mais é do que equilibrar setor consumidor principalmente porque a gente tem visto Piero que os dados que você trouxe de 8% de todo aquele processo sancionador ele não se efetiva a eficácia é muito pequena então a gente vê que aquele não é necessariamente um caminho então assim essas brevíssimas considerações eu quero me retirar cumprimentar todos dizer que foi imensa alegria e sempre que tiver temas ou Wilson ou Elisa me permite não ter lhe cumprimentado no início mas receba aqui meu afeto meu abraço meu carinho você é uma grande companheira juntamente com o professor Muricyca e as meninas lá no Seduste e com isso eu devolvo a palavra ao Wilson e agradeço aí o convite de ter participado em tão rico debate obrigado a todos e até uma próxima oportunidade muito obrigado conselheiro acho que primeiro de tudo eu queria dizer só que a presença e a participação até esse momento do conselheiro como autoridade máxima da agência no evento só engrandece aqui toda a nossa discussão muito obrigado conselheiro tocou em pontos importantíssimos de regulação mais principiológica da efetividade das nossas ações aqui na Anatel no que tange a atuação responsiva e a sua preocupação aí com a com essa lógica com essa mudança da lógica da atuação da Anatel acho que isso só nos deixa cada vez mais felizes de saber que a direção da agência está caminhando para o sentido que particularmente eu considero o sentido correto muito obrigado conselheiro Vicente pela participação então dando dando aqui continuidade ao nosso evento e também complementando um pouco do que foi falado pela Monique e pelo próprio Piero a gente tocou em pontos importantes aqui e aí acho que vale a pena a gente voltar a falar sobre aquela questão da confiança uma vez que o tema que está sendo discutido aqui é a questão da simetria regulatória a simetria de informações ou gap regulatório como também é chamado a gente trabalhar com confiança eu acho que é o ponto inicial ponto de partida para a redução desse gap porque se eu estou numa posição de desconfiança em relação ao setor regulado e vice-versa a tendência é que cada um guarde a sua informação para si e que a gente não avance na diminuição desse gap então esse realmente é um ponto muito importante o Piero fez alguns comentários em especial sobre a questão de solicitação de dados e acesso remoto a sistemas só para deixar um pouco mais tranquilo o próprio setor pelo menos eu aqui na função de superintendente fiscalização não pretendo pautar a minha atuação e eu considero que os outros superintendentes também vão nesse sentido pautar a nossa atuação no sentido de buscar dados sem saber o porquê e sem a devida o devido processo a devida inteligência em relação à utilização desses dados então isso é uma questão que hoje tem sido muito debatida inclusive na própria LGPD é uma questão que está sempre latente a busca do dado sempre com alguma finalidade muito bem definida então com certeza essa é uma das questões que vai pautar aqui a nossa atuação na agência em relação à questão do acesso remoto a sistemas apesar de não ser uma coisa nova é uma coisa que já está definida na portaria 942 de 2013 então não chega a ser uma novidade essa questão do acesso remoto ao sistema mas eu também queria a gente deixar um pouco mais tranquilo pelo menos no que tange aqui a atuação da superintendência de fiscalização que a nossa intenção não é ter o acesso remoto como você disse sim como uma câmera no quarto do filho o acesso remoto ao sistema o objetivo dele aqui é basicamente tornar mais eficiente a coleta de dados se a gente precisar toda hora ficar pedindo para você uma determinada informação aí você vai demorar um tempo para me passar porque como você disse você tem uma equipe que está trabalhando nesse tipo de demanda mas em outras demandas internas da própria instituição também da própria empresa também então a ideia aqui é assim com muito consensado já sabendo exatamente o que a gente quer buscar e aí obviamente vocês identificando quais seriam os sistemas e as formas corretas de a gente buscar esse tipo de informação a gente ter um acesso para buscar sem ter que ficar pedindo toda hora essa informação para vocês então vai muito mais num sentido de eficiência do que de controle então é só para deixar isso bem claro então assim sem mais delongas eu vou já passar também para para a próxima etapa aqui da nossa discussão que é sobre governança e governança e os regulados como a gente consegue trabalhar nessas duas frentes não há regra estabelecida que alcance o detalhe e a complexidade do setor de telecomunicações tal como foi bem mencionado agora pelo nosso excelentíssimo conselheiro Vicente por isso a regulação responsiva ela assume um papel cada vez mais relevante nesse cenário e aqui se esbarra na governança que pressupõe a tomada de consciência da escolha de um problema a ser enfrentado e que o caminho a ser percorrido necessita que todos os envolvidos enxerguem ao mesmo tempo quais são as prioridades que haja comprometimento e atenção de servidores públicos e de funcionários das empresas aos gargalos internos da companhia que dificultam o fluxo de boas ideias e do caminhar dos processos bem como a assunção da responsabilidade da decisão do apoio da alta gestão tanto dos regulados como dos reguladores por isso são necessários indicadores e métricas para que todos comunguem da visão dos resultados seriam alcançados bem como para permitir a contínua avaliação das ações passadas e a revisão para as ações futuras e finalmente entregar um resultado autêntico e transparente à sociedade mais ou menos o que eu estava comentando agora em relação às respostas dadas ao bloco anterior então nesse sentido fazemos a seguinte pergunta escolher alguns problemas a serem atacados por vez ajuda nesse contexto de governança porém permanecem as críticas e o incômodo que o regulador está deixando de enfrentar temas e que eventualmente as empresas estão se beneficiando dessa questão como enfrentar a questão e ser transparente à sociedade quais as vantagens de se enfrentar alguns problemas e não todos os problemas objetos da reclamação então nesse sentido passo aqui como sugestão para responder o professor doutor Marciori e em seguida a Monique da Clave Bom, obrigado Wilson eu tenho dois pontos que eu gostaria de levantar mas como são pontos muito longos por favor me corte se eu me estender sem querer mas eu vou tentar resumir claramente os dois pontos são os seguintes é basicamente a crítica a uma mudança de postura de planejamento fiscalizatório frente a outra postura que é o de respostas automáticas ao descumprimento de medidas definidas pela pela normatização e eu tenho lidado muito com uma outra área que é a área de aviação civil e eles têm dentro do DNA deles uma lógica de risco sistêmico em geral essas áreas de transportes eles têm isso a ANTAC por exemplo também a Agência Nacional de Transportes Aquaviários ela trata do risco então eu acho que o primeiro ponto que deve ser bem salientado para a sociedade em geral e para os consumidores é evidenciar que a atuação diferenciada agora da agência é pautada por parâmetros claros e qual é o parâmetro em diversos setores a abordagem de risco é uma abordagem que faz esse tipo de segmentação de quais devem ser as prioridades de fiscalização o planejamento fiscalizatório é próprio de qualquer ente estatal responsável então não há nenhuma dúvida de que já existe priorização a priorização ocorre quando se define quantas pessoas estarão alocadas para determinado tipo fiscalizatório então esse tipo de priorização já existe e é do DNA da própria natureza da atividade fiscalizatória a questão aqui é dar mais inteligência a essa priorização da atividade fiscalizatória e não pautá-la exclusivamente no risco da atividade de complexidade ou de organização que é o que comumente acontece nesses indicadores que são levantados nos setores com o seu ponto de vista responsivo interessa o risco de conformidade e esse é um risco muito pouco visível e tratado pelo menos incorporado dentro da lógica de planejamento fiscalizatório bem então esse é um ponto que é o ponto da parametrização da atuação da agência que deve ser transparente e bem comunicada inclusive para os próprios regulados não só para os consumidores mas para os próprios regulados para que eles possam também pautar e internalizar dentro da sua governança medidas que antecipem essa parametrização bem então esse é um ponto importante da regulação responsiva ou da parametrização para que se possa dar essa resposta à sociedade e quando se fala em parametrização podem-se usar modelos que já estão sendo implementados então a ANTAC inaugurou em 2020 e está aplicando com correções em 2021 indicadores que são indicadores de parametrização do comportamento regular dos regulados para diferenciar o nível de tratamento e a questão é não é de é uma questão de priorização da fiscalização então trata-se de uma fiscalização responsiva que não é necessariamente uma postura responsiva em amplo grau de toda a agência então essa é a principal questão como parametrizar a atuação da agência de forma a não transmitir uma imagem de que efetivamente aquela atuação estará sendo benéfica no sentido de passar a mão na cabeça do infrator essa é a lógica mas eu também gosto de evidenciar que às vezes essa comunicação com a sociedade deve ser melhor estruturada e até no último relatório que nós estamos entregando dentro do projeto existe uma análise do discurso da agência nacional telecomunicações e um dos problemas é o de tentar evidenciar que não se está saindo de um mundo perfeito para um mundo arriscado está saindo de um mundo muito imperfeito de uma realidade muito ruim que é uma realidade em que na verdade o que acontece hoje é que a administração pública está capturada pelas opções de descumprimento dos agentes setoriais em todos os setores brasileiros então se o agente setorial decide descumprir em grande escala uma regra em tal área ele é que dirá para onde que os recursos da agência deverão ir em termos de fiscalização e impedirá que ela faça um planejamento adequado quanto aquilo que efetivamente importa para os consumidores então esse 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 tipo de captura já existente nós estamos capturados por uma lógica de comando e controle então a administração pública está obrigada a investir a maior parte dos seus recursos em uma atividade que não gera retorno que não está que não gera conformidade que não gera mudança de comportamento que não gera recursos que não gera multas cobradas não gera é uma verdadeira fraude institucional a toda ao investimento público e esse é o ponto que deve ser bem salientado o que se propõe é uma melhoria da administração pública para que ela possa se concentrar naquilo que realmente importa para a sociedade que é a mudança de comportamento a conformidade do comportamento do particular que repercute evidentemente nos direitos fundamentais dos usuários dos consumidores de serviços Perfeito Professor Maceora então já passo a palavra para a Monique Bom eu acho que um ponto importante que é colocando é claro o papel em que eu estou que é falar um pouco das prestadoras acho que um ponto importante da gente debater é que a sociedade precisa ser esclarecida e ter transparência de que as prestadoras não são beneficiadas por uma menor ou maior regulamentação o foco das empresas o foco das prestadoras ainda mais no mercado competitivo como é o de telecomunicações em que cada cliente satisfeito traz um benefício principalmente para aquela prestadora que provê o seu serviço em que ter um cliente insatisfeito é um efeito extremamente nocivo para a empresa para a imagem daquela empresa para o relacionamento que ela tem com seus consumidores e no mercado que a gente tem hoje cada vez mais ágil digital isso se transforma num boom de informações negativas e prejudiciais para a empresa sem dúvida o maior a maior preocupação das prestadoras é ter um bom relacionamento ter o cliente satisfeito ter todas as demandas tratadas endereçadas e sair do outro lado com o mesmo objetivo que entendemos que o órgão regulador tem que é a sociedade acreditando que o serviço prestado é um serviço bem prestado entregue conforme contratado que endereça todas as preocupações do consumidor e que traz esclarecimentos necessários para que o consumidor consiga saber o que está adquirindo consiga usufruir da forma correta dos seus serviços então eu acho que um dos pontos que a gente precise é ir falando como setor como um todo que abarca as prestadoras abarca o órgão regulador e todos os stakeholders envolvidos nesse processo de fiscalização responsiva e de enfim regulamentação responsiva na verdade é trazer essa visão e essa transparência para a sociedade de que o objetivo de todo o setor é trazer uma satisfação e trazer melhores entregas para aquilo que o consumidor espera isso eu entendo que a gente só vai obter quando a gente ganhar a confiança do consumidor ganhar a confiança da sociedade de que o processo é o processo adequado que ele traz os resultados esperados então até trazendo um pouco da fala do conselheiro Vicente que muito bem colocou que ainda tem muito a ser feito e ainda tem um caminho pela frente e temos mesmo acho que hoje a gente tem uma oportunidade muito grande que é a revisão do regulamento geral de consumidor a gente tem o RGC em debate para ter uma nova publicação com três temas principais que já foram abarcados pela autorregulamentação então hoje a gente tem três normativos de ofertas de atendimento e de cobrança que já existem já foram trabalhados junto do do sistema de autorregulamentação envolvendo inclusive a Anatel e diversas outras entidades que lidam com o interesse do consumidor e que pode ser um caminho importante para a gente demonstrar para a sociedade que a Anatel evoluiu para uma regulamentação principiológica porque o setor já se movimentou para regulamentar autorregulamentar todos os pontos que parecem essenciais para o consumidor que foram trazidos pelo próprio consumidor através de reclamações através de movimentos de comunicação com as entidades de defesa do consumidor e que agora a gente vai caminhar para uma fiscalização responsiva endereçando a adequação daquela regulamentação principiológica se ela efetivamente está refletindo o que o usuário espera e se a autorregulamentação já se adaptou e já trouxe essa maturidade do setor então acho que esse é um caminho é uma oportunidade que a gente tem muito próxima que está aqui à nossa frente e que vai trazer a possibilidade da gente levar a transparência e os resultados para a sociedade efetivamente acreditar nesse processo e não entender como sendo uma forma de proteger as prestadoras e sim de proteger a sociedade e as suas demandas com relação a como selecionar que eu acho que esse é um ponto realmente complexo e que precisa ser trabalhado porque como já foi falado aqui também os recursos são finitos tanto do órgão regulador quanto das prestadoras quando a gente coloca a Anatel tendo que fiscalizar uma série de regulamentos com uma quantidade gigantesca de artigos etc você realmente de certa forma desvirtua aquela fiscalização às vezes para temas que não são tão importantes para a sociedade mas que precisam ser fiscalizados porque estão no regulamento enquanto que quando a gente traz para uma avaliação daquilo que realmente importa para o consumidor se direciona muito melhor aquela atuação do órgão regulador e por consequência das prestadoras que também não gastam energia e é claro investimento financeiro em trabalhar às vezes peculiaridades ou pontos muito específicos de um regulamento que não refletem na demanda do cliente e o que a gente pode usar como parâmetros é claro que a reclamação do cliente como colocou a Adriana lá numa das suas falas é um ponto essencial se o cliente se deu ao trabalho de fazer uma reclamação seja junto a prestadores seja junto a Anatel seja junto a órgãos de defesa do consumidor é porque ele está incomodado e aquele é um ponto importante de ser tratado vai ser possível tratar absolutamente todas as reclamações do consumidor não vai ter que haver uma priorização e um trabalho de estudo um pouco mais amplo quer dizer parte-se das reclamações e depois se coloca uma série de análises e de inteligência baseado naquilo que a gente escuta do consumidor naquilo que os próprios a própria atuação da Anatel consegue identificar na conversa com as prestadoras na conversa com a sociedade para ver o que é o mais importante e essencial de ser trabalhado e que eventualmente até traz efeitos para outras reclamações por consequência não necessariamente endereçando aquela reclamação em si mas endereçando todo o tema de forma mais abrangente e um outro processo que eu acho que a própria Anatel já faz quando a Anatel faz uma regulamentação hoje e isso tem acontecido cada vez mais o próprio processo regulatório já identifica quais são aqueles pontos que eventualmente não são tão essenciais são pontos que hoje na regulamentação a gente vê que permitem assimetrias regulatórias por exemplo que algumas empresas reguladas devem obedecer e outras empresas reguladas não precisam necessariamente atender quer dizer que elas não devam se preocupar não mas elas não precisam necessariamente atender esse já é um indicativo de que talvez sejam tópicos não necessariamente exigidos como o principal ponto pela sociedade porque se eles são passíveis de não constarem da regulamentação como exigíveis a todos os entes regulados são tópicos que já são mais vamos dizer assim secundários ou não primordiais para o consumidor então esse tipo de análise que já é feita pela Anatel ela pode ser estendida para identificar quais são os tópicos a serem trabalhados pela fiscalização responsiva e eventualmente colocados em uma segunda ou terceira etapa por serem menos impactantes para a sociedade então esse tipo de avaliação ela na nossa visão já é feita e pode ser estendida para esse processo de fiscalização responsiva mas na minha visão agora a gente está no momento de trabalhar essa entrega efetivamente evoluir trabalhar em conjunto todos nós prestadoras órgão regulador e todos os demais stakeholders desse mercado para demonstrar para a sociedade que regulamentação responsiva traz resultados traz mais resultados do que comando e controle é mais rápido mais efetivo e a gente precisa trazer essa transparência e trabalhar em conjunto de fato para um resultado positivo do movimento ótimo Monique obrigado acho que ambos tocaram em pontos bastante interessantes bastante importantes em especial a questão dos recursos então os recursos eles são escassos tanto para a empresa quanto para o órgão regulador e é nesse sentido e acreditando sempre na boa fé das empresas que a gente entende que os recursos aplicados pela empresa eles acabam por ser direcionados para as questões que ela também entende que são mais relevantes e aí vejam vejam só como o professor Maceió estava comentando a gente já teve essa conversa em outros momentos os descumprimentos eles acabam sendo direcionados àquelas questões que a própria empresa entende que são menos menos relevantes e aí na lógica de comando e controle o órgão regulador acaba sendo também direcionado a atuar nessas questões menos relevantes também vejam só a incoerência então eu acho que por esse sentido que a gente começar a trabalhar cada vez mais com planejamento e considerando quais são as prioridades da fiscalização regulatória essa nova lógica que a Anatel tem trazido aqui para a atuação da fiscalização não só da fiscalização mas para todo o processo de acompanhamento e posterior de controle também ela vem de encontro aí essa mudança de postura para que a gente obviamente sempre esteja atuando na camada mais efetiva e um outro ponto que foi também comentado até pela Monique aqui agora também é essa questão da regulação assimétrica o fato da gente entender que no setor regulado a gente tem diferentes atores cada ator tem a sua necessidade de de regulação de tipo de regulação alguns exigem uma atuação cada vez mais mais de controle outros mais de autorregulação o professor Maceori ele costuma comentar isso que na pirâmide da regulação responsiva a gente tem diversas ferramentas ali agora não quer dizer que assim eu vou eu tenho que ter uma ordem de atuação que eu tenho que sempre começar pela base da pirâmide e ir subindo até eu chegar no comando e controle ali não eu tenho que entender a realidade de cada um dos atores que estão atuando e a partir daí aplicar a ferramenta mais adequada então acho que essa questão da regulação assimétrica também é importante aqui na hora da gente tratar dos pontos da regulação responsiva estamos caminhando aqui já para o final da nossa do nosso evento tenho mais um bloco de perguntas que trata aqui da questão da regulação por incentivos o sucesso da regulação responsiva vai sempre depender de um conjunto de fatores e planejamento de medidas regulatórias baseadas sempre em dados e evidências que estimulem o cumprimento das regras ao passo que impulsionem cada vez mais para uma responsabilidade social e imperativo ético o imperativo ético por sua vez relaciona-se ao compliance ao bem agir da empresa como uma das formas de mitigar riscos dos negócios colocando o cliente como a centralidade desde a venda até a pós-venda fato é que uma mesma empresa pode atuar de forma mais colaborativa em determinado tema do que outro isso porque faz parte do cálculo decisório da empresa essa tomada de decisão nesse contexto caberá ao regulador agir de forma mais assertiva como estava comentando agora entendendo melhor a atuação da empresa nesse sentido entro aqui nas perguntas considerando essa realidade gostaria de discutir sobre os incentivos para atuação é sabido que eles são variados mas para iniciar o debate a pergunta é o que dói mais ou o que estimula mais a decisão da atuação responsiva o bolso ou a reputação a imagem da empresa como os seus mecanismos de governança podem fortalecer a ética a integridade a transparência a comunicação e aderência às normas e regulamentos do setor para essa rodada de perguntas eu vou fazer a sugestão aqui de resposta para a Adriana da Oi e para o professor Ricardo Morichita de volta para a Adriana Ok obrigada pela pergunta bem só pelo bolso a gente está reparando que por si só não funciona a gente tem aí anos de sancionamentos severos e que não foi isso que está fazendo a gente encontrar o caminho temos exemplos pontuais na Anatel de situações de regulação responsiva até a conselheira Elisa liderou um projeto muito exitoso que todos conhecem do SVA enfim outros também que nós já fizemos e que foi exitoso sem a questão do bolso sendo colocada à frente não significa que ela não chegaria se o processo de responsividade não fosse atingido mas ela não largou não foi largado com o bolso então o bolso por si só na minha visão não resolve porque ele foca como eu falei no início na controvérsia na disputa no processo administrativo que vai virar um processo judicial que não gera arrecadação e que dissipa energia esse é o ponto né sobre a reputação ela é muito cara para toda e qualquer empresa porque a reputação ela gera o que? confiança uma palavra que apareceu aqui um milhão de vezes mas não aqui não a confiança só do regulador não é a confiança do nosso cliente né então a reputação te traz a confiança a confiança te traz o que? vendas as vendas te trazem o que? receita então no final do dia a reputação além de você ser visto como uma boa empresa atrair talentos porque as pessoas querem trabalhar em empresas que tenham uma imagem positiva você tem também um ciclo virtuoso de saúde da companhia como um todo agora a regulação responsiva atende a esse aspecto do bolso ou da reputação com certeza o foco da regulação responsiva seria voltada mais a reputação e preservando o bolso por isso que eu acho que elas não são totalmente é é é é é quando você tem um foco na correção e na prevenção de forma célere e efetiva que é a regulação responsiva colaborativa o que a gente traz a gente traz a boa reputação a gente afasta o sancionamento e ao mesmo tempo a gente traz o ponto principal aqui que é o interesse público que é a sociedade vendo aquele problema resolvido né então você mexe em todas essas frentes agora um ponto que eu coloquei lá atrás que eu gostaria de reforçar é o seguinte com a regulamentação excessivamente pesada ou seja muito detalhada no seu regulamento ou seja tentando imaginar toda e qualquer circunstância de deslize de qualquer operador ela não permite que a regulação responsiva seja feita de forma plena na minha visão por quê porque o regulador mesmo o servidor e o regulador que queira aplicar a regulação responsiva ele vai ter dificuldades porque ele vai ter um sistema extremamente positivado no qual ele vai se sentir refém para perseguir aquele sistema positivado em vez de perseguir aquilo que de fato faz diferença para o consumidor então o RGC apareceu algumas vezes aí pela pela conversa porque ele realmente é um regulamento extremamente importante ele é um regulamento do consumidor né e ele e ele está na agenda regulatória da Anatel de forma muito próxima então isso é um ponto que vai ser um vitral super importante para a regulação responsiva é uma oportunidade para que se aplique a regulação responsiva e que tanto os administrados como a Anatel enquanto reguladora na execução ela consiga aplicar a responsividade que tanto a gente está falando aqui né enfim ela não fique refém do próprio ato de regular excessivamente então essa é a minha visão sobre a questão da aderência eu já mencionei anteriormente que acho que é muito importante que a governança interna da empresa ela ela esteja engajada ou seja que os altos executivos da companhia estejam engajados também que isso faça parte de uma cultura que isso seja drivado de cima para baixo mesmo né ou seja que todos entendam e que todos sejam inclusive medidos na medida do possível por esse por esse viés né pelo viés de de satisfação do cliente pelo viés de inclusive redução de processos e coisas do gênero porque isso pesa para a companhia pesa demais e é importante que todas as vezes que a gente demonstre que entramos num processo colaborativo com a Anatel de regulação responsiva o resultado disso foi compreendido foi aceito afastou penalizações e nos trouxe a tal reputação é isso que faz com que a gente consiga a colaboração interna inclusive vocês têm aqui vocês estão falando para o grupo de servidores da Anatel a gente internamente também fala com muitas áreas internas da companhia né e quando a gente cria um plano de ação no qual a gente confia e ao final dele a Anatel vira e fala isso aí conseguimos né porque tem que ser o ímos não é conseguiu eu conseguia conseguimos né o plano que foi feito e cada empresa vai fazer o seu plano porque cada empresa tem o seu sistema cada empresa tem a sua estrutura e essa diferenciação ela tem que ser vista como uma virtude né e não como um problema a gente não tem o problema da positivação excessiva é exatamente porque ela pasteuriza e aí ela cria um sarrafo que é uma mediana e a mediana não funciona pra ninguém né ou seja tá muito frio pra um tá muito quente pra outra temperatura tá boa pra ninguém então acho que a gente perseguir isso é extremamente importante e quando a gente consegue o engajamento interno e o resultado interno aí sim é um ciclo positivo e essa é a governança que a gente precisa e essa é a governança de confiança como a gente estava falando às vezes internamente talvez pelas multas que o próprio conselheiro falou extremamente altas e e aí enfim eu acho que todo o processo tem falhas de partes a partes energias dissipadas de parte a parte mas o ponto é que pra gente conseguir o engajamento interno a gente tem que mostrar que aquilo vale a pena a gente vai tirar uma pessoa por exemplo da área de atendimento pra área de operações e dizer vamos criar um plano aqui pra resolver esse problema se a gente faz um plano e no final ele dá um resultado e mesmo assim isso não é incentivo e gera um processo pra eu me defender pra no final ser sancionada ah mas eu vou te dar uma atenuante você já perdeu o time interno sabe então eu queria falar como regulatório de uma empresa que faz essa ponte entre uma coisa e outra a gente precisa engajar o nosso pessoal das áreas internas quando o pessoal faz um plano bacana e ele surte o efeito e ele vê que que isso causou um efeito positivo no regulador e um efeito positivo pra empresa porque ela reduziu riscos de liabilities isso é importantíssimo e o efeito contrário é perverso se a gente não consegue fazer isso aí é perverso a gente perde a colaboração interna e a última coisa que a gente quer então eu agradeço a oportunidade e estou muito confiante que a gente tem aí um um caminho muito muito florido pela frente sobre o assunto de regulação responsiva muito obrigado Adriana pela explanação eu passo pro doutor Ricardo Morichita obrigado Wilson eu estava ouvindo aqui atentamente a Adriana e esse é um desafio mesmo quando o time que tenta fazer acaba sendo quase que deslegitimado às vezes por uma sanção etc isso é um grande desafio deixa eu voltar um pouco aqui para a pergunta olha sendo muito franco eu acho que o bolso é a racionalidade da empresa privada na sociedade de consumo o bolso é uma forma de comunicação muito forte com a empresa então os incentivos econômicos quaisquer que sejam eles inclusive a sanção ele é sempre parte desse processo então eu queria recolocar a pergunta bolsa é sempre relevante para qualquer empresa no mercado de consumo a não ser que ela seja mesmo a empresa para fins de benemerência por exemplo também o bolso passa a ser importante então eu acho que essa linguagem no mercado de consumo o bolso é sempre relevante a pergunta é será que o chicote é sempre a melhor ferramenta que é diferente de falar se afetar a rentabilidade a lucratividade de uma empresa é ou não relevante claro é sempre relevante mas o chicote é sempre o melhor caminho aqui eu acho que há que se ter um pouco de cuidado com essa resposta a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que é difícil você imaginar a figura e a existência do Estado sem a possibilidade do Estado intervir e aplicar a sanção acho que essa é a diferença que a gente tem entre o Estado e a sociedade civil por exemplo então essa esse poder que o Estado tem ele é real ele é necessário eu não digo que ele deva ser a ferramenta principal ou a política principal acho que hoje cada vez mais ele tem que ser trabalhado com muito cuidado e aí vem a minha terceira questão então eu acho que o chicote ele precisa existir como se fosse uma cenoura que está ali na frente no processo mas ele não pode ser e nem deve ser a principal política eu acho que aqui é que as coisas começam a mudar um pouco então quando a gente olha a dificuldade que a gente tem para trazer uma política de incentivos positivos aqui talvez seja um ponto que a gente possa crescer e possa se desenvolver muito é curioso como a gente tem as áreas de atendimento ao consumidor nas empresas sempre com um sentido de back office elas nunca estão ali numa área de desenvolvimento numa área comercial numa área que agrega valor para o produto que é colocado para o consumidor ela está sempre ali tentando minimizar os prejuízos tentando minimizar os danos tentando essa racionalidade eu acho que dialoga muito pela maneira como nós colocamos as políticas públicas então eu acho sim que aplicar sanção quando é estritamente necessário é fundamental que ela gera incentivos mas ela não pode ser a política principal e acho que na exata medida em que as políticas de incentivo positivo aonde você pode mostrar comparativamente condutas das empresas boas condutas boas práticas das empresas e jogar luz sobre essas políticas positivas você tem a possibilidade de agregar valor você tem a possibilidade de trazer o consumidor e de revolucionar todo o sistema de atendimento a gente ficou olhando para as empresas de tecnologia a área de atendimento ao consumidor não é back office ela faz parte do próprio investimento da empresa da própria área de lançamento da empresa porque as informações são valiosas as informações de insatisfação elas não são para serem tratadas e solucionadas ao contrário elas são pontos de inovação e melhoria que podem trazer um outro patamar de relacionamento com os consumidores agora trazer esse esforço jogar luz e fazer com que isso aconteça acho que isso é uma responsabilidade de todos e acho sim que acho que todo e qualquer tipo de excesso eles precisam ser combatidos quando a gente fala de governança eu acredito muito na governança esse movimento da responsabilidade ambiental da responsabilidade social e essa responsabilidade de governança acho que é muito sério e muito importante aí está um ponto que vale a pena as políticas públicas olharem jogarem luz né agora quando você fala de governança acho que tem um ponto que é prioritário né que é saber exatamente como as empresas lidam com o conflito de interesses especificamente em relação aos consumidores como é que ela endereça nesse ponto vale muito a pena ter transparência entre vender mais e atender melhor entre vender produtos que o consumidor não precisa que ele não pediu que são práticas abusivas e traz rentabilidades como é que é a política interna e de governança da empresa como é que ela resolve esse conflito qual que é o guideline dela e esse guideline como é que ele está estruturado dentro da cultura corporativa você incentiva a venda a qualquer custo ou ela divide meta com a área que aponta a quantidade de reclamações a qualidade do serviço ou são mundos separados tem uma Chinese Wall entre elas porque aí os incentivos que você está dando são incentivos para pisar no acelerador vender a qualquer custo a qualquer preço e aí a gente tem vários problemas eu vi aqui nas perguntas esse é um problema jurídico grave nós temos um descasamento entre o regime de responsabilidade e o tempo da efetividade das medidas de responsabilização às vezes você tem individualmente mecanismos que garantem ao CEO qualquer que seja a atitude dele diante da sociedade ainda que ele seja demitido ele tem uma rentabilidade ele tem assegurado cláusulas indenizatórias que não vão fazer a menor diferença em última na última rastra desse processo ainda você tem o seguro que ele pode pagar e pode levar acho que isso ficou claro para todos nós em 2008 quando as empresas americanas cobraram e os executivos que ajudaram a quebrar eles estavam recebendo bônus inclusive da ajuda do governo então a gente vê que isso é um descasamento muito sério e do ponto de vista institucional se a gestão foi mal sucedida mas ele saiu da empresa porque o mandato dele terminou porque o outro CEO assumiu mas a ação na justiça demora oito anos fica difícil imaginar que vai haver essa corresponsabilização nesse sentido a intervenção do Estado a fiscalização a supervisão faz toda a diferença é saber o que olhar e olhar com consequência de uma maneira dialogada de uma maneira clara com transparência com controle social trazendo a exposição porque ao fim e ao cabo são essas informações que vão criar os incentivos adequados dentro da empresa e é top down porque tem que vir de cima tem que ser respondido pelos representantes por aqueles que tem o controle da empresa o controle e a decisão de investimento como ele resolve os conflitos do dia a dia que no final vai chegar na mesa do consumidor o resto é enxugar o resto é ficar discutindo digamos assim na periferia do processo que não vai ter fim porque vai mudar vai mudar o modelo vai mudar a estrutura e novas falhas vão acontecer agora no que interessa como o conflito de interesses é solucionado dentro das empresas como isso faz parte da estrutura de governança da empresa é só para inglês ver é só uma declaração formal ou ela faz parte de fato da cultura da empresa e tem alguém que promove isso fortemente essa agenda então o que me parece que a força muitas vezes que o Estado tem e ele pode fazer uso dela é exatamente para tirar para trazer transparência em todas aquelas empresas que estão no mercado para trazer esse tipo de informação e deixar isso a opinião pública e começar a mostrar para a sociedade as consequências dessa relação então me parece que aqui ter uma agenda de responsabilidade corporativa ter os incentivos positivos são muito bons mas eles precisam ter uma maneira de se fazer e o que enfrentar para contribuir com esse processo então acho que aqui eu acho que tem uma questão importante o Tavano lendo uma obra que eu gostei muito que é da Francis Frey fala do Uncommon Services para a área privada ela diz assim poxa por que que a gente vive tanto de serviço e a qualidade a gente é sempre ruim e ela diz lá uma coisa muito importante a gente precisa saber escolher saber que não vai ser bom em tudo saber que vai falhar em algumas coisas saber escolher o que vai fazer isso demanda uma coragem corporativa imensa porque aquele que diz que vai fazer tudo não vai fazer nem de forma medíocre nem na mediana ele vai cumprir agora quando ele sabe o que ele pode entregar com verdade com realidade para o consumidor e sabe que outro ele não entrega mas ele consegue endereçar acho que isso ajuda muito nessa qualidade de serviços que o consumidor espera mas acho que isso vale para o mercado mas vale também para o Estado a fiscalização que queira fazer tudo ela não faz nada no PROCON ela sempre foi orientada pelo que a Adriana tinha falado que a Monique falou é a reclamação do consumidor é tanta coisa para fiscalizar no mercado de consumo que o PROCON ele se fosse a teoria da prevaricação teria prevaricado em tudo agora a escolha ela é determinada pelo cidadão que é determinado por esse sistema que no final é um sistema democrático que é aquele que reclama que tem voz que precisa ser ouvido e que vai despontar ali as ações de fiscalização agora claro o consumidor não sabe tudo não vê tudo tem coisas que ele jamais vai reclamar porque ele não tem a menor ideia porque ele não é técnico então aqui é onde eu acho que entra a composição a técnica e o conhecimento do Estado e dos órgãos regulatórios mas que a reclamação ela é a fonte de motivação e ela ajuda a priorizar e selecionar eu não tenho a menor dúvida não dar respostas para o cidadão ele é um problema grave ele é muito grave e não é um problema só do Estado ele é um problema também do próprio mercado e eu queria fechar com uma com uma com uma reflexão aqui que tem me trazido uma preocupação imensa é que eu já falei e eu e eu vou repetir né que o que o Jonathan ele disse é a minha maior previsão para o futuro é que a democracia vai acabar e ninguém vai perceber e a única forma de fazer isso é guardar essa esse engajamento do cidadão a esse processo quando ele reclama numa empresa e a empresa dialoga com o regulador e dá uma resposta para ele porque está na lei porque está previsto o código de defesa do consumidor por exemplo que é o exemplo mais prosaico de um direito que ele possa ter né é mais tangível para ele a gente está reforçando está reforçando as instituições está reforçando as estruturas democráticas não há desenvolvimento sem instituições não há eu não consigo ver desenvolvimento sem as instituições só que as instituições não vão funcionar sozinhas se não tiver a cooperação e a participação do próprio mercado e acho que essa construção real de resultados é a construção real de confiança a confiança não se constrói com discurso não dá porque não é tangível claro que o discurso ajuda mas são os resultados é que trazem que tangibilizam a confiança e nós precisamos muito não apenas o mercado não apenas o Estado mas a democracia brasileira e essa é a grande lacuna que nós temos que enfrentar é uma guerra uma guerra para se garantir o exercício da democracia no nosso país obrigado 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 foi ótimo a explanação de ambas as partes foi muito interessante trazendo aí alguns pontos importantes por exemplo a Adriana comentando uma coisa que realmente para a gente tem que ser sempre tem que ser relembrado as instituições elas também são formadas por pessoas e as pessoas elas trabalham por incentivos então à medida que a própria empresa vê os resultados daquela daquele plano de ação daquela todo aquele trabalho que foi desenvolvido por ela sendo atingido isso também gera um incentivo interessante para que haja uma continuidade dessa prestação do serviço por outro lado com certeza o doutor Ricardo colocou aí muito bem o papel do regulador e o reforço do papel do regulador para não só garantir o leve play field que todo mundo esteja tenha as mesmas condições de atuar mas também garantir a prestação adequada do serviço para o consumidor que eu acho que esse é o principal enfoque de toda a atuação do agente regulador a gente está assim já com o tempo estourado foi muito interessante toda toda a explanação feita por todos os participantes eu queria deixar eu vou fazer uma pergunta escolhi uma pergunta aqui só para a gente finalizar de todas que foram feitas aqui e aí eu acho que depois a gente pode até passar as demais perguntas aos membros que tenham interesse em fazer e responder algumas das questões que foram colocadas aqui no evento a pergunta é do João Vicente da Costa ele parabenizou a todos os participantes pelo rico debate ele pergunta como coadunar o compasso da atuação responsiva que por sua lógica depende da ação ou inação do regulado e que por isso pode ter um timing relativamente longo em determinados casos especialmente para os mais complexos com as expectativas naturais de retorno financeiro rápido e de curto prazo da alta gestão e dos acionistas de um ente privado empresarial eu vou passar essa pergunta especificamente para o doutor Maceori até porque fez todo um trabalho em relação a essa questão da regulação responsiva e eu acho que sim ele pode responder do ponto de vista acadêmico e depois cada um pode eventualmente no futuro encaminhar as respostas e a gente pode publicar essas respostas para os demais servidores aqui da casa mas por favor professor eu acredito que o professor Ricardo Murichita responderia melhor do que eu a essa pergunta mas apenas para não fugir do debate é basicamente uma questão de sob o ponto de vista de teoria responsiva claro sob o ponto de vista da teoria da regulação responsiva há um entendimento de que o o destinatário desses regimes jurídicos diferenciados é a diretoria da empresa então é claro que sempre criar uma um argumento de que a diretoria segue obedece diretamente aquilo que os acionistas desejam mas isso é um argumento muito pouco aprofundado né e real hoje a grande discussão nos Estados Unidos é de certas empresas que saíram de um determinado estado da federação que no final se detectou o próprio partido democrático democrata entendeu que aquelas regras de eleição não seriam discriminatórias mas eles saíram sob essa argumentação política e isso prejudicou a percepção social de 50% da população que evidentemente não é de um partido né então as medidas da diretoria não necessariamente se alinham com as medidas desejadas pelos acionistas então o grande destinatário desse ambiente de maior conforto de relação entre regulador e regulado são os agentes executivos das empresas que terão o seu natal e ano novo corroído por uma postura de comando e controle mas que poderão ter uma certa tranquilidade no aniversário de um ano de idade dos seus filhos quando tiver essa relação mais próxima e de confiança com o regulador né então a questão que importa né é saber a quem que efetivamente com quem que efetivamente o estado deve se se preocupar né deve se preocupar com o comportamento empresarial gerido pelo gestor empresarial e não pelos efeitos outros é claro que os efeitos daí derivados são importantes então por exemplo uma anel ela incorporará dentro de uma regra responsiva de novas concessões geradoras etc de energia a necessidade de mudança do estatuto empresarial para que não se distribua dividendos quando descumpridos algumas regras de qualidade algumas regras de exigidas pela agência né então mas isso aí não é necessariamente um reconhecimento de que quem decide é o acionista é pelo contrário é um reconhecimento de que se ela bloqueia um dividendo naquele ano aí sim o diretor terá que se explicar para os acionistas e provavelmente cairá né no ano seguinte então é essa é uma medida grave né gravíssima né que inclusive transfere o ônus regulatório para um outro regulador que é o da comissão de valores imobiliários então essas estratégias sim podem levar em conta né os aspectos esse aspecto de repasse aos acionistas mas o principal é ator né que interessa para o regulador na regulação responsiva é o gestor empresarial perfeito muito obrigado professor Márcio é bem gente são dezenas de perguntas aqui o evento foi eu acho com sucesso absoluto mas pelo avançado da hora eu vou passar a palavra para a superintendente Elisa para ela fazer o encerramento queria agradecer demais a participação de todos professor Márcio professor Ricardo Monique Pierro Adriana e todos que nos acompanharam até aqui né temos agora ainda estamos com 228 participantes né meio dia e 15 já estouramos um pouquinho nosso tempo demonstra aí com o tema interessante com foi importante essa essa iniciativa da superintendência de relações com consumidores da superintendente Elisa parabéns pelo pela iniciativa Elisa meu caro Wilson muito obrigada muito obrigada ao professor Márcio professor Morichita Adriana Monique o Piero queria agradecer muito o rico debate obrigada aos servidores e servidoras que estão acompanhando porque isso demonstra como disse o Wilson o interesse no assunto ao conselheiro Vicente Aquino pela sensibilidade de ter participado aqui com a gente também eu tinha uma série de comentários para fazer eu acho uma pena que a gente já esteja tão estourado no tempo mas eu queria só reforçar uma mensagem que acho que foi muito passada aqui hoje né que é da importância da colaboração no processo de regulação responsiva isso não porque colaboração seja um termo bonito uma poesia aqui né mas por razões pragmáticas reais de que nós temos que de uma vez por todas reconhecer que aquela visão de onipotência estatal regulatória é uma visão que não encontra respaldo na realidade os reguladores isso não é uma característica da Anatel não é uma característica do Brasil os reguladores não conseguem entregar todos os resultados da sociedade na velocidade que gostariam se não por uma relação de parceria e de cooperação não somente com as empresas reguladas mas com toda a sociedade com todos os atores interessados e envolvidos nesse processo de regulação de mercados e aqui então sociedade civil consumidores órgãos de controle pensamento científico e academia então é preciso reconhecer que essa interdependência ela acontece e num setor tão dinâmico como o nosso essa interdependência e a complexidade tecnológica em que estamos imersos nos leva a um caminho único que é da colaboração e da cooperação entre os atores outro ponto que também que foi muito mencionado é da confiança porque é claro a gente não coopera não colabora se não houver um ambiente de confiança se não houver aquilo que eu costumo chamar de credibilidade dos compromissos assumidos eu tenho que assumir compromissos e garantir o cumprimento desses compromissos de todas as partes do contrário a gente cria uma falsa um falso mecanismo de colaboração e de novo a gente cria uma crise regulatória uma crise de entrega de resultados à sociedade eu quero de novo agradecer o próprio formato desse evento demonstra isso a capacidade que a gente precisa desenvolver cada vez mais de trazer todas as diferentes perspectivas para a mesa e de ouvir todas as perspectivas com a legitimidade que elas têm cada um tem a sua visão cada um tem a sua como disse o Piero que cada um tem a sua lente e seu olhar e é natural que seja assim e o processo ele se enriquece à medida em que a gente consegue coordenar essas diferentes perspectivas e saber que não entregaremos todos os resultados mas que entregaremos a maior parte dos resultados que a sociedade espera de nós com a velocidade que a sociedade espera de nós então quero mais uma vez agradecer e propor ao Wilson aqui eu vejo um engajamento importantíssimo dos servidores e das servidoras da Antel e isso também é parte do nosso processo de diálogo e de construção de confiança a construção de confiança como disse a Adriana ela está em também disseminar essa cultura para as pessoas no caso das empresas os empregados e colaboradores no caso da Antel servidores e servidoras está em a gente ampliar essa roda de conversa ampliar esse conhecimento sobre como a gente tem desenvolvido os trabalhos e construído os resultados que temos construído então eu queria propor ao Wilson de a gente manter esse diálogo aqui e abrir essa roda de conversa para nem que seja com os superintendentes da Antel mais envolvidos com a fiscalização com o comando e controle com a nova forma de regulação que a Antel está começando a adotar para a gente fazer mais um evento agora só com os servidores e deixar as perguntas virem com mais tempo para a gente conseguir responder e elaborar sobre isso de um jeito conjunto e desmitificando acho que aqui mais uma vez essa mensagem está posta mas é importante a gente sempre repisar essa desmitificação de uma uma falsa associação entre regulação responsiva e enfraquecimento da atuação do regulador porque se trata exatamente do contrário é um regulador que sabe onde quer chegar que tem informações e elementos para priorizar para fazer uma gestão bem feita baseada em riscos para ser preventivo e atuar também com o rigor da punição que é o topo da pirâmide nos casos em que for necessário atuar então acho que a gente precisa ainda de muita elaboração da parte da Anatel com seus servidores para tentar construir essa cultura e acho que esses eventos também servem para isso esse diálogo precisa ser constante então queria agradecer mais uma vez a participação de todos e todas o engajamento e agradecer de maneira muito carinhosa e especial aos nossos debatedores que aceitaram o convite disponibilizaram tanto tempo do seu dia para nos apoiar nessa reflexão que é importante para todos nós e mais importante ainda para a sociedade que está ali esperando os resultados em um setor cada vez mais respeitoso das relações com os consumidores e respeitoso dos direitos muito obrigada a todos e todas mais uma vez muito obrigado muito obrigado Elisa e o convite já está aceito acho que vai ser muito bom e a gente vê realmente a necessidade pela quantidade de perguntas a necessidade de debater melhor esse tema então convite aceito e muito obrigado mais uma vez a todos gente um grande abraço tchau 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 tchau